Oi pessoal, vamos dar um rolê? Boa! Torre Eiffel, de novo! Não enjoa, né? Não tem como enjoar. Oh! Essa cidade é tudo de bom. Não tá frio, tá um clima gostoso, hein? Não tá chovendo, já choveu tudo que tinha que chover. E vamos que vamos! Tem muito mais de Paris pra vocês. Gostou do vídeo? Deixa um like aí pra gente. Se inscreveu ainda? Se inscreve, ajuda o canal a crescer, compartilha o vídeo, muitos vídeos de Paris. Espero que vocês estejam gostando. E vamos que vamos! Gente, pode ser a hora que for, 9h da noite, 10h da noite, como essa cidade tem gente na rua, incrível! Ou sai mesmo, aqui pra montar, pertinho, coisa linda! Tchau, 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 tchau! A moto é mais diferente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Bahia. Está acabando as minhas férias. Está acabando as minhas férias. É pop isso? Mas foi tudo de bom. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o joinha aí para mim nesse vídeo, nos vídeos que vocês gostarem. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, divulga, compartilha. Está legal? Está ventando, mas não se inscreveu. Meu, é muita gente na rua. Pode ser 10 horas da noite, California. Muita gente na rua. Incrível, não é? Gente... Olha só. Descabelado, hein, Bahia? Que engraçado que está ventando, mas não está frio. Olha só. Boa noite, Brasil. Último dia do ano. Tudo de bom, né? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. É isso aí. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Olha só. Olha só. Que lindo. Meu hotel está logo ali. a parte dessa esquina e olha só eu estou a 100 metros da torre muito legal é muito lindo acho que o vídeo não consegue mostrar como essa flor é linda eu lembro muito da esquina de lei caso que é arte muito lindo feliz ano novo para vocês tudo de bom maravilhoso cheio de paz, amor, alegria parou de piscar tchau obrigada por seguir o canal tchau